No estado do Pará, em Belém, as mães estão preocupadas com a mulher da seringa. A suspeita usa como arma uma seringa para ameaçar as mães e tenta sequestrar as crianças. Quem é o repórter? Quem é que está lá? Quem é o repórter? Quem é a repórter? Por favor. Ricardo Santana, Belém Direto. Vamos ver. Nos últimos dias, a população da Grande Belém aguarda com expectativa pela prisão da mulher da seringa. Ela ameaça as mães com uma seringa infectada com um líquido vermelho na tentativa de sequestrar as crianças. Uma das vítimas, que não quis se identificar, relatou os momentos de pânico que passou na porta da sua casa. Eu saí numa noite, sete e meia da noite para me comprar um chope para o meu filho. Aí, quando eu chego na casa da senhora para comprar um chope, ele sai correndo da minha mão, na direção à perimental. Aí, eu vou buscar ele lá. Quando eu virei, a mulher já estava na minha frente, já, para pegar meu filho. Já desceu do carro com a seringa na mão, querendo me furar do dinheiro. Já me machucou por aqui, pelos meus braços. Me rasgou, tentou pegar meu filho. Aí, ela rasgou ele, começou a gritar. Aí, eu saí correndo na direção daqui e comecei a gritar. A população começou a ver. Aí, foi embora na direção da perimental. O ataque aconteceu aqui na entrada desta alameda. A vítima travou luta corporal com a agressora, que logo fugiu aqui para a avenida perimetral, onde um carro Hilux preto aguardava por ela. O que você achou na hora? O que é que se passou na sua cabeça na hora? Ai, passou várias coisas. Eu perdi meu filho naquela hora. De eles pegarem, levaram meu filho, porque isso eu pedi o ele. Isso eu pedi o ele. Não revistava ele nada. Eu pedia ele. O rapaz pedia, mandava ele, dá teu filho, vagabunda. Dá teu filho, bora, libera da criança. E ela falava todo o tempo para mim, libera. Ela disse, me dá o teu filho, me dá o quê? Se eu quero a criança, se eu quero a criança. Me dá a criança. Ela puxava pelas pernas, eu no meio dele. Aí, a gente conseguiu sair da mão dela. Ela doida para me furar. Tô o tempo querendo me furar, me furar, me furar. Aí, sou que eu acho que a seringa dela não tinha ponta. Aí, começou a escorrer sangue pelos meus braços. Aí, foi que eu consegui correr da mão dela mesmo. E ela foi embora na direção da perimental, para o lado da direção da terra firme. Com base no depoimento, a polícia civil divulgou o retrato falado da suspeita. Os casos estão sendo investigados. Ao menos três boletins de ocorrências já foram registrados na Grande Belém. Obrigado, querido. Olha, mostra o retrato falado mais uma vez. A mulher da seringa. Eu achava que isso era lenda urbana, eu achava que isso era história. Eu achava que era mais uma historinha. Mas está aí, o retrato falado, divulgado pela polícia civil. Olha, ela de óculos não precisa nem da seringa, ela assusta. Pois é, ela tenta tomar as crianças, sequestrar as crianças. Se você tem alguma informação, pelo amor de Deus, avise a polícia. Olha, 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 olha